A senhora passa? Posso. A senhora cozinha? Cozinha. A senhora arruma? Arruma. Cozinha o quê? De tudo, só pedir. Estrogonofe? Estrogonofe de carne, estrogonofe de frango, estrogonofe de camarão. Carne com cenoura? Também. E a sobremesa? Bolo, bolo de chocolate, bolo de cenoura, mousse, mousse de chocolate, mousse de morango, mousse de abacaxi, bolo de fubá. Bolo de fubá? É, uma receita americana. Receita americana? Ah, você faz doce de ovo cozido, queimado? Não, nunca ouvi falar. É um que tem uma calda em volta e ele é doce e esfarela? Nunca ouvi falar mesmo. E você é casada? Me fala. É pra dormir. Pra dormir. Olha, a gente não tá pagando muito, mas... Mas dá. É, dá. Só não é muito. E quanto é? Cem. Só pra começar? Só pra começar.